Bem, mas você irá se render? Isso não faz sentido. Vocês estão subestimando o poder do Fulgore, não é? Escutem aqui, o Fulgore é o guerreiro invencível! Fulgore é o guerreiro invencível! Começa pelos novos. O meu tem 4 anos que eu entrei em pintura. Foi ali no pré-pandemia, inicio da pandemia, um pouquinho antes. E eu estava de férias sem fazer nada. Eu tinha maratonado todas as minhas séries possíveis e eu comecei a ver anime. Foi basicamente isso. E depois de um certo tempo, eu acabei treçando por mangá, né? Logicamente. A continuação das histórias, já que anime nem sempre é completo. É. Aí eu comecei a trabalhar com a Amazon, ofertas e tudo mais. E a partir daí que eu comecei a me interessar muito mesmo por quadrinhos. Até chegar na editora. Então você trabalhava como assistente da Amazon ou algo assim? Não, não. Eu divulgava ofertas da Amazon. Ah, que bacana. Top. Cara, eu sou filho dos anos 90, né? Então... Eu também. É. Então ali em 94, já com 4 aninhos, eu já estava fissurado ali em 94, 25 em Cavaleiros. Os animes que passavam na manchete, na finada manchete. Hum. E... E aí aquilo foi impossível pra criança daquela época que gostava disso não ter acompanhado, né? Acho que a maioria foi pegando ali Cavaleiros, Yu Hakusho, depois Dragon Ball que apareceu na SBT. E eu fui expandindo, fui ganhando... Meus pais, assim, minha mãe, no caso, sempre me incentivava a ler, a consumir. Então ela comprava uma revistinha Herói pra mim. Então eu sempre fui consumindo muito dessa mídia. Até que saiu os mangás da Conrad lá atrás, em 2000. Aí eu peguei o primeiro Dragon Ball e dali foi só o buraco abaixo, cara. Aí... Ih! É isso. Que caramba, cara. Também iniciei com isso. Dragon Ballzinho, ganhando de presente depois. Hum. Só... Eu tenho... Eu tenho um mangá do Dragon Ball da Conrad lá no meu quarto. É, o Dragon Ball da Conrad eu tenho muito carinho. Tanto que a maioria das coleções antigas, os antigos meio-tancos que estão... A maioria já foi relançado, quase tudo, né? Eu tudo me desfiz da coleção, porque não tem nem... Na casa da minha mãe tem mangá, aqui tem mangá, tá... É, entendo. Aí, só que o Dragon Ball antigo eu tenho um carinho tão grande que eu tenho a coleção até hoje, assim, né? Ah! Inclusive, tem uma história muito engraçada, porque o primeiro mangá que eu comprei foi o volume 1 de Dragon Ball, eu comprei de uma forma não muito... Não muito boa, vamos dizer assim. Quê? Porque... Eu fazia catequese na época que saía, né? Hum. E aí, todo domingo, eu tinha que ir pra missa com o meu pai, né? Então, eu já tava ali, tipo... Criança, né? Dez anos, sem acordar cedo pra ir na missa, eu já tava meio cansado, né? Aí, minha mãe me dava o dinheiro pro dízimo, me dava ali 5 reais pro dízimo. Só que antes de ir pra igreja, meu pai passava na banca de jornal pra comprar o jornal pra ele ler à tarde, né? E eu ia com ele, né? Por causa dele me dava o dinheiro pra comprar figurinha, alguma coisa assim. E aí, eu entrei na banca, meu pai ficava do lado de fora, eu vi o Dragon Ball lá por 3,90. Falei, eu tenho 5 reais no bolso, por que não? Meu Deus, por que não? E assim, eu comprei o Dragon Ball com o dinheiro do Diesel.